Música Deputado Aniseto Guterres considera Ramos Orta na presença e a casamento sexual contra a moral da sociedade Timor-Leste mas que ela representa o Estado. Deputado Bankada Ferteling Aniseto Guterres ligou-se na intervenção e a plenária 4ª até tem Presidente da República José Ramos Orta na presença e a casamento civil se membro LGBT Belagalho sonha parceira neberrealiza e Austrália contra a moral da sociedade Timor-Leste mas que na presença ela representa o Estado. O problema agora vai ir ao Parlamento Irã com a presença com o Presidente da República o chefe do Estado vai sair testemunha do casamento Irã não é problema problema também contra a moral da sociedade mas que a moral da sociedade tamba Timor-Leste é a maioria católica Timor-Leste é a maioria católica e a moral católica não representa a sociedade moral da sociedade Timor-Leste não tem nada e a maioria das pessoas mas que a moral tem não tem nada se a sociedade não tem nada não tem nada que se a manifestação não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada ela tem nada ninguém tem nada que é um líder Nós temos, se a bancada de Sanerte Duarte Nunes defende o de Jateten, que se a comunidade não avalia o seu estado na presença, mas o cargo deve assumir o povo deve ter confiança na questão moral. Nós temos sentimento e não temos que ter a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade e nós temos a política. O que você tem a responsabilidade? O que você tem a responsabilidade? Não, não é. Eu não me lembro. Sim, eu não sei... Eu não sei que a gente... Eu não sei que a gente... Eu não sei que a gente tem mais forte. Eles não estão fazendo isso. A gente não pode fazer isso, mas não é? Mas a gente não pode fazer isso. Mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso, mas não pode fazer isso. Mas a gente não pode fazer isso. Antes, Ramjorie declarou que ele tinha que fazer isso em um trabalho de referência ou honor de cidadãos de Timor-Onto, que não teve uma discriminação muito mal, não teve uma violência ou uma tolerância muito mal. Agradeço a comunidade LGBT, sempre que a discriminação é a sociedade nela, e não é o seu público ou a existência de comunidade LGBT e Timor-Leste. Não é o mesmo que a discriminação, mas sim, mas criatura marroma-ninha. Luciano Ameral, Adérito Simenez, ZMN.